Salve família Guga Pesca, beleza? Tudo na paz com vocês? Rapaziada, vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma orientação pra você que curte a pescaria aí de barranco, em rio, mar, costeira, tá? Desembarcado ou embarcado hoje, rapaziada, pra esse tipo de pescaria em áreas públicas, bem dizer, é necessário você ter a sua licença de pesca amadora, tá? É muito simples e fácil tirar, rapaziada. Infelizmente, um conhecido de um parceiro meu que pesca comigo, já até gravou no canal, mais ou menos um mês atrás, acabou perdendo o seu caráquio e toda a sua tralha de pesca, porque a fiscalização acabou batendo lá na represa onde ele estava pescando e ele não estava em mãos com a sua licença amadora de pesca, tá? Acabou, infelizmente, perdendo todo o seu material de pesca, então esse vídeo é pra você que curte essa pescaria, tá? Gosta aí de pescar um tucunaré em represas, em rios, tá? Ou em alto mar, roubá-lo, tá? Pra esse tipo de pescaria é necessário hoje você possuir a sua licença de pesca amadora. É muito simples tirar e no vídeo de hoje eu vou ensiná-los como tirar. Bora lá, rapaziada? Bora lá então, rapaziada? Bem simples e fácil de tirar. Você vai vir aqui na barra de pesquisa do Google do seu navegador e vai colocar carteirinha de pesca. Tá? Já tá aqui. Dá um Enter, tá? Vai aparecer pra você esse primeiro link aqui, ó, licença de pesca amadora, tá? O site é o ministériodaagricultura.gov.br. Você vai clicar nesse link aqui, rapaziada, ó. Tá? Vai abrir essa página aqui pra vocês, ó, que é a verificação cadastral. Preenche aqui com o seu CPF, tá? Bora lá então, ó. E aí você vai dar um Procurar aqui, rapaziada, ó. Vai abrir aqui, ó, essa página, tá? Que é a própria página do cadastro, tá? Novo cadastro, sua primeira vez, né? Aí você vai ter a opção de tipos de licença, rapaziada. Isento, que é pra mulher de 60 anos ou homem acima de 65 anos e aposentados. Nosso caso aqui é não isentos, tá? Então, clique aqui. Aí você tem a opção de classificação da licença, que é a desembarcada e a embarcada. Rapaziada, a desembarcada serve apenas pra pescarias de barranco, tá? De beira de rio ou lago. Embarcada, tá? Vai englobar a pescaria embarcada e a desembarcada. Então, se você escolher a opção embarcada, você, dentro dessa opção, você também tem a pesca desembarcada, tá? A embarcada engloba a desembarcada. Então, eu acho que compensa mais você fazer a embarcada. Caso você tenha a oportunidade de pescar com caiaque ou em algum lugar, locação de caiaque, se já tá tudo certinho, de acordo aí com a lei, né? O valor da taxa da embarcada é de R$60,00. A desembarcada é de R$20,00, rapaziada. R$60,00 dividido por um ano, que é o período de validade da carteirinha, não é nada, cara. Nada. Beleza? Então, bora lá. Eu vou preencher aqui todos os dados, tá? Aí vai ter a opção aqui, ó, de gênero masculino, né? Seu endereço, seus dados, tá? Próprio local, o local de pesca, próprio estado ou outro estado. Preenche aqui, ó. Próprio estado e outro estado, caso você também vá para outros estados pescar, né? Frequência por ano, eu coloco sempre outros aqui, ó, tá? Outros. A quantidade de dias de pesca, normalmente eu coloco R$200,00, tá, rapaziada? Normalmente eu coloco assim, gasto médio por viagem. Cara, joga o valor aqui que melhor te atender. Vou colocar qualquer um aqui, tá? Isso aqui é só para constar lá. Estado preferido de pesca, minha região aqui é São Paulo, tá? Bem simples. Onde você costuma pescar, rapaziada? Aqui, ó, eu recomendo vocês a preencher tudo, tá? Ó, preencham tudo aqui, ó, tá? Pesca e pague, praia e costão, manguezal, rio, lago, natureza, larga artificial e alto mar. Caso tenha alguma coisa com a fiscalização, porque a carteirinha vem com QR Code, eu não sei se eles têm acesso, lá eles conseguem visualizar onde você está pescando, você está de acordo com tudo, aonde você queira pescar, né? Material de pesca usado, também recomendo vocês a colocar tudo, tá, rapaziada? Que é linha caniço, espingarda de arbalete, carretilha molinete, equipamento de fly, tipo de isca natural, artificial, você pratica o pesque-solte espontaneamente? Normalmente eu coloco, geralmente, porque, sei lá, às vezes você quer ir pra algum lugar e quer, sei lá, trazer um peixinho, um robalo, igual é gostoso, você comeu um robalo, eu gosto. Uma, duas pecinhas, não faz mal a ninguém, lembrando, galera, sempre tendo consciência, tá? Não destruindo o nosso meio ambiente, né? Não acabando com tudo, né? Sempre vamos realizar aí uma pesca consciente, fechou? Não vejo problema em comer peixe. Quando viaja, costuma se hospedar em... Aí você preenche aqui, de acordo com o que você costuma aí ficar, tá? Pode ser toda, você viu o que é melhor pra você. Eu, normalmente, preencho tudo aqui, ó, tá? Coloco tudo aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção de enviar o formulário, rapaziada. Então, eu vou terminar de preencher ali com os dados e já volto com vocês aí, pra gente enviar esse formulário. Ó, enviando o formulário, você vai ser redirecionado para essa página aqui, tá? Dizendo que o seu cadastro foi realizado com sucesso, vai estar os seus dados, número de protocolo, tá? E a categoria da sua carteirinha. Aí você tem aqui a opção de imprimir a guia, tá? Para pagamento no Banco do Brasil ou em uma lotérica, tá? Que é a GRU. Imprimir a carteirinha provisória, rapaziada. Essa carteirinha que você vai imprimir aqui, ela tem a validade de 30 dias, tá? Mais ou menos com 15 dias que você já pagou o boleto e você fez o seu cadastro e já pagou o boleto, mais ou menos com uns 15, 20 dias, após o pagamento do boleto, já libera no sistema a carteirinha definitiva, tá? Com validade de um ano. Então, caso você esteja tirando a carteirinha hoje, por exemplo, para realizar uma pescaria aí amanhã, vamos dizer, é necessário você imprimir a guia, tá? E estar no ato da pescaria, tá? Junto com a sua guia GRU impressa e o comprovante de pagamento, a sua carteirinha provisória, tá? E um documento com foto. Por segurança, rapaziada, eu também imprimi o protocolo quando tirei a minha e eu levava as três. A GRU paga, a carteirinha provisória e o protocolo junto com um documento com foto, tá? E você também, a hora que você tirar a sua carteirinha definitiva, tá? Com a validade de um ano, você também precisa sempre estar portando junto a ela, não só a carteirinha, um documento com foto, tá? Fica a dica aí, porque às vezes se a fiscalização pega você só com a carteirinha, os caras embaçam e acaba te gerando aí uma dor de cabeça, até você conseguir acertar a situação, não vale a pena correr o risco. Então, anda com a carteirinha definitiva e um documento com foto, fechou? Bem simples, rapaziada. E prático, não vale a pena correr o risco aí. Como eu comentei no início do vídeo, conheço algumas pessoas, tá? A mais recente foi esse parceiro aí que acabou perdendo o caiaque, mas já vi muita gente perder tralha, cara, por conta de não estar portando essa carteirinha. Se você for ver, tem um valor bem acessível a todo mundo, se você dividir esse valor aí pela quantidade de pescarias ou pelo ano, tá? De validade da mesma que você pesca. Grande abraço a todos vocês. Se não é inscrito do nosso canal, se inscreva, dá aquela força pra nós. Fechou? Tamo junto. Grande abraço aí, rapaziada. É nóis. Valeu! Tchau!